Dizem que somos um casal meio estranho Uma menina séria e um sonhador Lutamos sob a grama pra contar estrelas Ficamos procurando o disco voador Dizem que somos um casal bem diferente Uma menina séria e um sonhador Que olhamos um pro outro como as crianças Olhamos pro presente que papai Noel deixou O que eles não sabem é que somos dois passarinhos Namorando em um galho sem espinhos Somos malucos, loucos, dois doidinhos pirados Mais apaixonados Mais apaixonados Dizem que somos um casal bem diferente Ninguém entende muito bem o nosso amor Tentando tudo pro outro como as crianças Olhando pro presente que papai Noel deixou O que eles não sabem é que somos dois passarinhos Namorando em um galho sem espinhos Somos malucos, loucos, dois doidinhos pirados Somos malucos, loucos, dois doidinhos pirados Mais apaixonados Somos malucos, apaixonados Somos malucos, loucos, dois doidinhos pirados Mais apaixonados Apaixonados Amorando em um galho sem espinhos